E aí, povo lindo do YouTube, bora testar hoje as maquiagens que eu comprei no último vídeo que eu fui na 25 de março. Temos tudo isso aqui de maquiagem, essa base aqui, dessa embalagem bem diferente. Eu trouxe, vocês estão vendo aqui, ó, três paletas de sombra, tá vendo? Dessa marca Sarah's Beauty, tem Constellation aqui, que eu achei essa paleta maravilhosa, e essa da Lyrics. E aí, como a gente tem bastante produto da Sarah's Beauty, eu vou deixar pra gente testar em um segundo vídeo os da Sarah, que é esse produto, este, e essa máscara de cílios. A gente vai separar, porque eu acho que eu tenho mais coisa dessa marca pra gente testar. Hoje eu quero muito testar essa daqui da Lyrics, que eu achei ela muito bonita. A Constellation vai ficar pra outro vídeo, não me batam. Tem esses pincéis aqui da Macrylan, ó, dessa nova linha, dessa nova linha deles que eu achei super legal. E eu tô louca pra testar essa máscara de cílios aqui, porque a vendedora da Fifi falou que ela é surreal de boa. Ela não usou essa palavra, né? Eu que falo surreal. Mas ela falou que é muito boa, deixa os cílios com muito volume, e é da Vult. Vamos lá, mais esse produtinho aqui de sobrancelha da Jasmine. Ah, e faltou esse aqui, ó. Blush com iluminador da City Girls. Bora lá. Ó, vamos passar a base? E antes eu vou passar um hidratantezinho. Eu não vou prender a franja agora, só vou prender na hora que eu for passar a base na testa. Primeiro eu vou testar a base aqui embaixo do rosto, tá? Vou passar... Ah, eu acho que eu vou fazer que nem a Marina faz dessa vez, pra ver se tem alguma diferença. A com Marina sempre testa metade do rosto hidratado e metade sem. Vamos ver se dá alguma diferença? Né? Aqui não tem nada e aqui tem esse hidratante, o Azul da Xiseido. Esse aqui é um recebido, gente. Se quer, irmão. Quem tá aqui do meu lado gravando? Dá um oi, Lalo. Dá um oi pra galera. Ó, a gente vai aplicar a base com esse pincel aqui da Macrylan, que é o pincel BT04. Ele custou R$8,99 e ele é um pincel Duo Fiber Kabuki. Pra quem... Olha como é legal essa embalagem. Quem não assistiu o vídeo, perdeu. Ó. Mas assim, pena que a gente joga fora, né? Porque no fundo você acaba nem usando mais. Nossa, que gostoso. Ele é bem gostosinho de pegar, assim, bem robusto. Não é tão leve nem tão pesado, achei gostoso. E, gente, esses pincéis... Opa! Esses pincéis, assim, Duo Fiber pra aplicar a base é bem legal, porque costuma deixar um acabamento mais natural. E, gente... Nossa, muito macio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Gostei muito. Parece um da Mac Cosmetics, que aplicaram uma vez em mim uma base com esse pincel. Eu falei, meu Deus, o preço desse pincel. E olha, muito, muito macio. A base que eu peguei lá na Fifi é a Perfect Skin, na cor 01, dessa marca aqui, que é a Jasmine. Lá, gente, tinham várias embalagens diferentes. Tipo, cada cor de base era um bichinho diferente, assim. Né? Enfim, achei diferenciado. Eu acho que essa cor não vai dar muito certo pra mim. Eu tentei trazer o máximo parecido possível. Deixar vocês bem pertinho. Hum, nossa, ela é densa. Gente! Ai, vai dar certo a cor. Será? Gente, olha a cobertura disso aqui. Tá, vamos lá. Vamos passar com o Kabuki. Vamos ver se vai dar certo com esse pincel. Gente, essa base aqui me lembrou a primeira base da Ruby Rose. Só que menos densa. Que a da Ruby Rose era uma pomada de reboco, né? Mas ela é um pouco mais fina. Gente, esse pincel aqui é uma delícia! Caramba! Era muito o que eu tava procurando e achei sem querer. Nossa, gente, a base sumiu na minha pele. Ó, muito desse acabamento natural a gente entrega bastante aqui pro pincel, tá? Porque esse pincel, ele deixa um acabamento muito bonito. Quer ver? Eu vou aplicar do outro lado com a esponjinha pra vocês terem uma ideia. Vamos ver como vai ficar. Esqueci de falar, o preço da base, ela custou 10 reais, tá? 10,60. Achei bem parecido. Nossa, a cor deu muito certo, socorro. Ó, dá pra ver a diferença, tá vendo, da minha pele, ó? Ela tem um subtom um pouquinho mais amarelado, do amarelado pro neutro. O que eu gosto mais, porque minha pele, ela tá um pouco avermelhada aqui. Tá vendo? Mas olha a cor, gente, tá muito parecida. Vamos prender a franja? Ai, eu odeio essa parte. A franjinha secou tão bonitinha. É a hora que a gente estraga a franjinha. Preciso achar um jeito bem bom de prender essa franja sem deixar ela marcada. Mas vai ser só por um pouco. Gente, vamos lá. Me surpreendi aqui com essa base, porque eu achei que ela ia ser aquela textura que seca e oxida. Eu já testei muitas bases da 25 assim. Ui, tô sem fôlego. Eu fui pegar um colchão aqui pra tirar um pouco do eco. Botei aqui no estúdio. Mas, caraca, jasmini. Lembrando que a gente tá falando aqui de primeiras impressões e apenas de acabamento. Eu não posso falar pra vocês da fórmula. É uma base muito baratinha. A gente não sabe se ela dá espinha a longo prazo. Enfim, né? Os ingredientes. Uma base que é muito barata, ela vai ter ingredientes mais baratos. Então, falando de acabamento aqui, eu achei ela muito bonita. A cor mais clara é o tom da minha pele, né? Eles não têm uma cartela muito extensa. Se eu não me engano, são três ou quatro cores. Mas eu achei ela bem bonita. Também da jasmini, eu trouxe essa pasta de sobrancelha Brown N. Muito legal, porque parece embalagem de chiclete. Eu achei muito bonita. Eu amo embalagem colorida. Eu sou a pessoa que é pega pela embalagem. Ó, vamos abrir aqui com vocês. Primeira coisa. Vem um pincelzinho e a pastinha. Olha! É uma latinha. Ai, que fofura. Ai, ela abre assim, ó. Ué! Ah, essa é a pasta. Eu jurei que isso daqui era um preenchedor de sobrancelha. Eu li errado. Eu comprei um, mas tá em outro vídeo, porque eu fui em outra loja. É uma pasta pra deixar a sobrancelha lá em cima. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Olha! Ela é dura. Cheira de chocolate. Então, vamos ter que preencher a sobrancelha antes. Não, não vou preencher a sobrancelha antes, não. Eu vou passar a pasta antes. Nossa, é muito duro esse negócio. Diferente. Ó, eu tenho referência aqui pra mostrar pra vocês o da Bisela, que também é uma pasta. Só que, olha, ele é mais mole, tá vendo? Ó. Esse aqui é super duro. Será que ele vai deixar muito minha sobrancelha no lugar? Ó, o negocinho nem afunda. Só risca por cima. Vamos ver. Sobrancelha é o caminho de rato, né? Que vocês conhecem. Mas ela tá muito melhor. Apesar de não parecer. Eu tô usando aquele gelzinho da... Pra crescer sobrancelha. E eu gostei muito. Olha, gente. Deixou a sobrancelha em pé, a princípio. Eu gostei mais do que o da... Da textura da Bisela até então. Porque o da Bisela é um pouquinho mais molinho, né? Esse aqui parece, tipo... Quando você passa no sabonete e passa na sobrancelha. Ó, ficou bem... Vamos preencher. Calma que vai dar tudo certo. Sei que tá parecendo um caminho de rato aqui essa sobrancelha, mas vai dar certo. Nossa, eu gostei. Mas vamos ver se segura, né? O grande problema é ficar no lugar. Ai, essa escovinha aqui machuca um pouco. Ela é dura. Olha, gente. Olha isso. Você vê que a sobrancelha é uma de cada jeito, né? Na hora de me fazer... Deus pensou, não vou dar sobrancelha pra essa menina. Mas vou dar pelo no corpo dela inteiro. Pra ela ter que passar o resto da vida fazendo depilação a laser. Mas na sobrancelha, aí a gente faz esse caminho de rato. Vou passar um gel aqui de cor pra ver se eu tiro um pouco desse esbranquiçado que ficou. Ó. Gente, a Jasmine deu o nome aqui, hein? Eu estou em choque. Eu não tava dando nada. Só aqui que eu tenho que arrumar, né? Que eu preenchi que nem minha... Minha cara. Mas tá bom. Nossa, vamos ver se vai durar até o final desse vídeo. Se durar até o final desse vídeo, aí eu já gostei. Ainda em pele, vamos para a paleta da City Girls, de blush e iluminador. Eu achei linda demais essa paleta. A identidade mesmo é o Galaxy Dream. E eu gostei que o iluminador, gente, ele é um iluminador tipo marmorizado. Calma aí, deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha que bonito. Custou só R$8,99. Eu amei esse tom de blush pêssego. E esse iluminador eu achei chiquérrimo, esse marmorizado, né? Ai, gente, eu estou ansiosa pra testar. Ó, o pincel que a gente comprou é o BT01, pincel profissional pra pó. Mas a gente vai usar pra blush também, porque ele tem um corte. Gente, essa linha da Macrylan, sério, meu Deus! Vocês não estão entendendo isso aqui. Esse pincel, gente, ele foi um pouquinho mais caro, mas assim, é um pincel de linha profissional. Deixa eu pegar o preço, que eu estou com a notinha aqui, ó. Custou R$18,30. Olha o tamanho dele, gente. Ó, enorme, super, super macio. Eu estou muito chocada. Muito. Gostei da cor do blush. Gostei que mesmo passando por cima da base, sem ter selado com pó, você viu que ele não ficou manchado, né? Que a tendência geralmente é manchar. Essa base, ela é mais sequinha, gente. E o blush também é muito bom. Eu lembro que antigamente, bem quando eu comecei, aí na 25 de março, era muito fácil a gente achar produtos muito ruins. Hoje, faz tanto tempo que eu não compro maquiagem lá, que eu estou me surpreendendo. As maquiagens estão muito boas. Olha. Gostei. Gostei, gostei. Ai, acabei de meter a unha aqui no blush. Vou chorar. Mas deixa eu fazer um swatch pra vocês. Ó. O iluminador. E o blush. Vamos com o iluminador agora. Eu gostei porque ele meio que funde com a cor do blush, sabe? Eles botaram um pouquinho desse rosa do blush no iluminador. Você passa o blush, aí você vem com o iluminador, parece que é, tipo, é tudo a mesma coisa. Só que aqui a gente tem o brilho. Eu gostei bastante. Não sei, em quem tem pele muito branquinha, se vai ficar legal. Porque pode ser que esse iluminador fique um pouco rosado demais, sabe? Rosinha com dourado. Sutil, gente. Estão vendo a sutileza do negócio? Vamos agora testar a paleta Lyrics, que tem uns tons bem outonais. Eles tinham três opções de cores lá. Muito bonitas, inclusive. Deixa eu ver se consigo abrir isso aqui, gente. Tá lacrado, calma. Essa paleta custou R$14,99 e os tons dela são maravilhosos. Temos aqui, ó, o marrom mais acinzentado, o marrom neutro, um mais quente. Dois tons cintilantes, o resto tudo mate. Eu gostei muito desse laranja também. Esse amarelo. E esse aqui é um salmãozinho. Muito. Tem um cheirinho de talco. Aquela coisinha que lembra talquinho de bebê, sabe? De pincel, de sombra, eu trouxe só esse aqui, que é o BT10. Pincel pra esfumar médio. E ele custou R$8,99. Ó, eu peguei ele porque ele é um pincel bem pequenininho de detalhe, tá vendo? Bem pequenininho mesmo. Ai, gente, essa linha da Macrila tá muito linda. Vou começar com o amarelo, pra fugir um pouco do óbvio. Vocês vão falar, ah, a Gabi vai começar com o marrom. Olha só, a paleta é cheia de marrom e eu não vou começar com o marrom dessa vez. Esse amarelinho aqui, mais queimado, eu acho tão chique. É o outonal, né, meu povo? Olha, é uma paleta que não descarrega muita cor, né? Vocês estão vendo? Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu nunca sei o que eu vou fazer com as paletas. Por isso, vamos deixar a criatividade fluir aqui. Pincel de detalhe. Vou pegar o marrom aqui. Qual, né? Eu nem mostrei. Esse aqui, ó. E vou contornar aqui. Nossa, que delícia de pincel bem macio. Uh! Ok, Macrila, vocês arrasaram demais nessa coleção. Gente, eu trouxe outros pincéis desse pra gente testar, mas eu comprei cada um em uma loja. E aí, como eu vou fazer os vídeos das lojas, os outros eu vou testar nos outros vídeos, tá? Porque assim fica mais fácil de vocês assimilarem, né? Eu vou numa loja, compro os produtos e aí testo os que eu comprei naquela loja. Agora eu vou pegar o marrom mais escuro, que é aquele marrom mais frio e vou colocar aqui nesse canto. Ó, esse aqui ele não é muito escuro, não. Eu senti falta, gente, de uma cor bem clarinha nessa paleta pra gente usar aqui, às vezes, abaixo da sobrancelha ou fazer um canto mais clarinho, tá vendo? Vem aqui. Ô, gente, deixa eu falar um negócio. Eu ia passar a sombra do outro olho, sabe? Mas eu quero testar a máscara de cílios pra vocês conseguirem ver 100% do poder dela. Então eu vou deixar esse olho aqui sem nada pra gente ver essa máscara que eu tô com muita expectativa. Deixa eu dar um aval aqui sobre a paleta. Ó, eu criei bastante expectativa porque eu achei tudo muito bonito dela, né? Muito autonal, as cores combinam muito. Mas o que eu não gostei muito foi que esses marrons, eles pigmentam muito pouco. Eu tentei reforçar aqui, tipo, pra esse marrom escurecer mais e ele não constrói muito bem camadas. E eu achei a pigmentação deles um pouco fraca, sabe? Pra ter tanto marrom e ser tudo tão fraquinho assim. Não achei uma paleta incrível porque eu já testei tanta paleta, existem tantas paletas no mercado que essa daqui não foi uma das que eu mais amei. Então eu não compraria essa paleta de novo, com certeza. Mas agora vamos lá para a tal do volume up da Vult. Essa daqui custou R$20, deixa eu ver, R$23,99. Eu nunca tinha nem visto a Vult falar. Ele diz aqui, ó, cílios super volumosos, longa duração, panthenol e é vegano. 26 vezes mais volume. Ok, ok? Estou muito ansiosa pra isso. Nossa, meu Deus. Ó, muito bonita a cor, né? Da embalagem. Muito bonita. Olha como que é o aplicador. Ele é tipo um cone, ele vai afunilando, né? Ele começa gordinho e vai ficando mais fininho na ponta. E vamos lá, gente, vamos lá. Primeiras impressões real, real, real. Eu achei que não fez muita coisa na primeira camada. Vamos aplicar o outro lado. Gente, eu perdi meu Curvex. Estava muito querendo voltar a usar Curvex. Aí eu comprei outro, só que ainda não chegou. Então vamos sem Curvex. Sem sombra dá pra ver muito melhor o efeito. Eu odeio máscara que borra. Geralmente quando o aplicador é muito grande, ela borra aqui em cima. Isso me dá um nervo, gente. Na primeira camada eu achei ela uma máscara um pouco mais líquida. Menos daquela textura boa, sabe? E eu achei que não deu muita coisa. Inclusive ela borrou bastante. Mas vamos esperar aqui secar. Porque eu acho que na segunda camada aqui ela vai aparecer melhor. Segunda camada. Agora eu vi algo. Mas, gente, ela borra de um jeito que não tem como defender. Olha isso aqui. O pincel dela é muito grande. Borrou até aqui embaixo, ó. Eu achei que ela tá mais alongando do que dando volume. Eu não tô vendo muito volume aqui, não. Como assim, Vult? Você prometeu, Vult. A bichinha é muito mole. Muito líquida. A textura, sabe? Ó, gente. Ó, eu de verdade. Criei muita expectativa nessa máscara. Porque a vendedora falou que ela era maravilhosa. Oi, gente, vamos lá. Ponto positivo dessa máscara. Eu gostei dessa ponta mais fina. Que é legal pra você alcançar esses pelinhos que ficam aqui no canto. São menores. Mas ela é uma máscara que tem uma... A textura do produto, ele veio muito mole. Eu acredito que hoje em dia, com tanta evolução no mercado de maquiagem, a gente vê muitas máscaras que já vêm naquele ponto bom pra aplicar. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Essa máscara aqui do Boticário. Putz, ela é muito, muito boa. Foca, meu amor. É a 4K Panorama. Essa daqui da Essence também, ó. A Princess, Lash Princess, também já vem muito boa. Então, a gente tem muitas máscaras boas no mercado já, né? Com a textura boa pra usar. E não me entregou 26 vezes mais volume. Eu tive que aplicar 3 camadas pra ter um resultado parecido com a 4K Panorâmica numa segunda camada. Mas essa daqui não borra, entendeu? Então, assim, criei muita expectativa, gente. Eu não gostei. Não é uma máscara que eu voltaria a comprar. Essa serinha aqui de primeiras impressões me surpreendeu muito, mas ela não tem o poder de segurar a sobrancelha lá em cima. Olha só, já caiu tudo, gente. Infelizmente. Estamos na saga do quê, então? Cadê o... Tô procurando o negócio. Estamos na saga de achar um gelzinho que mantenha a sobrancelha lá em cima. Comenta aí qual dos produtos vocês mais gostaram, criaram expectativas. E a gente se vê no próximo vídeo, na quinta-feira. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!